Fala pessoal, bom dia! Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é feito o exame toxicológico pra renovar a carteira C, D e E do DETRAN, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, acabei de fazer o exame toxicológico agora, acabei de sair lá do laboratório, é o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, no meu braço tem uns lugares faltando pelo igual aqui, ó, certo? De caso pode observar que tá normal, certo? De cá tá sem pelo. O exame toxicológico, galera, é muito simples. O pessoal vai, passa um gilete, certo? Rapa os pelos da gente, tira os pelos pra fazer o exame, entendeu? Pra renovar a carteira, pra renovar também o exame, entendeu? É uma coisa bem simples, olha pra vocês verem. Fê, tirou um pouco desse braço aqui, tirou um pouco desse braço aqui também. Vale lembrar, você pode ter outra opção, se você não quiser tirar do braço, eles tiram também do subarco, das axilas da gente, tira do peito, entendeu? Tira do cabelo também, da cabeça, se quiser, entendeu? Eu optei por tirar o braço, porque o cabelo meu, da cabeça é bem pequeno. Tirou, olha pra vocês verem, agora eles mandam pro Detran, faz o exame, entendeu? Eles analisam, mandam pro Detran e depois a carteira é automaticamente renovada, o exame toxicológico, entendeu? Eu paguei 140 reais pra fazer ele, aqui na minha cidade. Esse valor pode variar de cidade pra cidade, entendeu? E a clínica tem que ser cadenciada ao Detran. Mas é bem simples, vocês entenderam, eles tiram os cabelos da gente, rapa, cadilete, eles tiram no laboratório, põe no envelope e pronto, entendeu? É muito tranquilo de se fazer. Vale lembrar, se você foi no dentista ou usou algum medicamento mais forte, você tem que relatar isso, porque esse medicamento vai dar no exame, entendeu? Toxina dele, beleza? Fica a dica pra vocês aí. O exame deve ser feito a cada dois anos e meio. Ou se você vai renovar ou trocar a carteira pra C, D ou E, beleza? Mas tá aí pra vocês verem como ele é feito, beleza? É bem simples, né galera? Vou ficando por aqui, assistam o nosso curso aí. Grande abraço, valeu galera! Tchau, tchau!